Cabeça pra Cima 24 horas no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando para você uma programação que edifica, que transforma a sua vida, que informa sobre todos os assuntos, sobre tudo que você gosta, aquilo que você sugere quando manda seus e-mails para o cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv, quando manda para o contato, arroba boasnovas.tv, enfim, pelo WhatsApp do Cabeça pra Cima. Você só não fala com a gente se você não quiser falar com a gente. Então é muito bom te receber e muito bom poder entrar na sua casa a partir de agora com o Cabeça pra Cima. Cima, existem vários distúrbios alimentares e de alguns eu tenho certeza que você já ouviu falar. O que nós vamos conversar hoje é um diagnóstico novo sobre transtorno alimentar. É bem recente. É a ortorexia. Já ouviu falar nisso? Não? Então fica ligado. A gente vai ao informativo e volta para esclarecer sobre esse assunto, bater papo, saber se a doença, se não é, se tem cura, como é que faz, quem sofre de ortorexia. Então liga para alguém que você conhece e diz, ó, vamos falar de um assunto interessante no Cabeça pra Cima a partir de agora. Eu vou ao informativo e volto já. A ortorexia nervosa é um novo distúrbio do comportamento alimentar caracterizado por uma obsessão para comer saudável. O termo foi criado pelo médico americano Stephen Bettman. É uma preocupação excessiva com a qualidade da alimentação, limitando a variedade. As pessoas acabam excluindo certos grupos como carnes, laticínios, gorduras e carboidratos sem fazer uma substituição adequada. Isso pode levar a quadros de carências nutricionais ou um completo distúrbio da conduta alimentar. O culto à magreza e as qualificações atribuídas aos magros têm contribuído para a elevação do número de transtornos mentais relacionados à alimentação. Supervalorizar a magreza em detrimento da saúde pode invalidar a relação harmônica do homem com a comida, resultando em alterações importantes nas atitudes alimentares. Embora ainda não seja reconhecida como doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a ortorexia atingia já em 2014 cerca de 28% da população ocidental. A ortorexia afeta principalmente mulheres e adolescentes. Ela também tem um impacto grande sobre os atletas, especialmente em pessoas que praticam a musculação. O que me impressiona no mundo é a capacidade que nós temos, parece às vezes, do surgimento de novas doenças, de novas loucuras, de novos transtornos que vão sendo diagnosticados na medida em que a gente vai evoluindo ou involuindo. Eu já não sei mais o que é que nós estamos fazendo, se nós estamos evoluindo ou involuindo. Eu tenho pensado sobre isso em relação ao ser humano. A gente vê tanta notícia louca na televisão, a gente vê tanta história de transtornos e de distúrbios emocionais, psíquicos, alimentares. Esse é mais um que aparece recentemente sobre o qual a gente vai conversar. A ortorexia, para falar sobre esse assunto, quem está comigo é Luanda Lopes, ela é nutricionista. Tudo bem, Luanda? Tudo bom, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Imagina, prazer te receber. Ortorexia, que legal. Ou não, né? É, exatamente. Daqui a pouco a gente vai aprofundar o papo. Deixa eu apresentar minha outra convidada, a Mafalda Rodilhes. Ela é atriz e empreendedora digital. Tudo bem, Mafalda? Tudo ótimo. Portuguesa, morando no Brasil há nove anos. Há sete. Há sete. Há sete anos. Que bom. Obrigado por ter vindo. Obrigada também. Tá bom. Vamos lá, Luanda. O que é, vamos começar pelo básico. O que é ortorexia? Ortorexia é um transtorno alimentar onde as pessoas, verdadeiramente, elas têm uma compulsão pela alimentação saudável. Então, elas ficam com uma busca incansável só por alimentos saudáveis, excluem uma série de outros alimentos, perdem muito, porque elas podem ter anemia, carências nutricionais, de vitaminas, minerais. Pode vir a sofrer também com algumas carências, vir a ter alguma osteopenia, que restringe muito alguns alimentos. Então, assim, elas acabam também excluindo-se um pouco do convívio social, porque elas ficam com medo de comer alimentos que elas consideram que não são bons para elas, que não são saudáveis. Mas, então, elas se excluem do meio social. Mas, você vê, eu estava falando no início dessa loucura do ser humano, né? Buscar uma alimentação saudável é importantíssimo, não é? Com certeza. Agora, as pessoas começam a buscar uma alimentação saudável, aí daqui a pouco elas embarcam numa vibe de só comer alimento saudável. E ela começa a criar na cabeça uma questão em relação ao alimento, que é, será que isso é tão saudável quanto aparenta ser? Será que eu só posso comer isso? Esse alface é de uma horta orgânica? Não botaram nada, essa folha eu não vou... Como é que é isso, Marfalda? Você me falou fora do ar que você teve anorexia, que é um outro transtorno. O que é anorexia? Só para quem está assistindo entender. Então, anorexia é um transtorno alimentar, né? Em que você quer ser magra a qualquer custo, você muitas vezes se vê gorda no espelho, quando você não é. Começa, muitas vezes, uma... Distorção. Uma distorção da imagem no espelho, né? E o meu foco, isso começou quando eu tinha 15 anos e queria ser muito atriz, eu fui numa agência e me falaram uma falsa, você precisa emagrecer. E eu pesava... Você era gorda, Marfalda? Não, eu pesava exatamente o que eu peso hoje. Você era assim? Assim. E a pessoa da agência disse para você, olha, você tem que emagrecer. Isso. Olha que perigo. Eu queria ser atriz, né? Eu tinha 15 anos, eu falei, vamos lá, não sei como é que faz, mas vamos emagrecer. E eu comecei a deixar de comer. Eu comia uma maçã por dia, um biscoito por dia, eu jogava vôlei, era federada nessa época, aí eu desmaiava muitas vezes, né? Porque realmente eu passava fome. E você, aquilo é o foco, né? Você quer ser magra a qualquer custo, porque realmente, na minha vida, o mais importante era ser magra, não interessava se eu ficava doente, não interessava se... Nada mais interessava. Eu queria ser magra porque eu tinha um objetivo, mas depois realmente o ser magra já era quase maior que o objetivo. Era uma obsessão. Era. E vira isso. Compulsão, vira uma compulsão obsessiva. Sim, você fica com medo da comida, você tem medo de comer, você passa 24 horas pensando em comida, no que você comeu, no que você precisa fazer, no que você precisa ir para a academia, que você vai ficar gorda, como é que você pode perder peso, como é que você pode queimar calorias, você conta calorias. É muito desgastante emocionalmente. O que acontece na ortorexia é que você, a comida, ela vira o seu foco também, você quer comer coisas puras, você quer procurar a origem das coisas, você não come mais nada do que é cozinhado pelas outras pessoas. Ou fora de casa, porque você não controlou a origem daquilo, não sabe quem fez, o que botou, então é como se tudo fosse impuro. Você acaba levando sua marmita para os casamentos, para as festas, para todo lugar, porque você só quer comer a sua comida. E há um sentimento de superioridade, assim, seu, tipo, a minha comida é melhor, eu que sei, as pessoas estão enganadas e elas estão se matando comendo comida que não é legal. Eu vou ser melhor, porque o meu corpo vai ser super saudável, eu não vou comer mais laticínios, carne, vou tirar um monte de coisa que não são puras, né, e vou só comer as coisas puras. Então, essa obsessão, mais uma vez, né, por essa comida pura, e muitas vezes ela caminha lado a lado com a anorexia, tá, porque há uma obsessão primeiro por comida saudável, aí normalmente quando você começa a restringir, muitas vezes você emagrece. Aí você, de repente, talvez até goste um pouquinho mais do corpo e pense, não, se eu comer comida pura, então você é mais magra e você também comer, sabe, elas caminham um pouquinho lado a lado. Então, há também, pode acontecer isso, né, por isso que às vezes os transtornos também se misturam e se confundem, muitas vezes, o que é a ortorexia, antigamente... O que é a anorexia, o que é a ortorexia. Sabe, às vezes uma anorexia depois começa a desenvolver uma bulimia, a pessoa começa a vomitar também, ou a tomar laxantes, então às vezes você não consegue classificar direitinho. Ah, é isso, eu tive anorexia e depois compulsão alimentar, né, que é um outro transtorno em que você come tudo para compensar essa falta, né. E eu acho que a ortorexia, ela realmente é essa obsessão, né, ela é classificada assim, é, assim, ela tipo pura, né, é essa obsessão pelo alimento puro e saudável, e realmente você se isola, você já não quer mais sair de casa. Isso acontece muito realmente em atletas, né, fisiculturistas, que é isso, eles não comem a lugar nenhum, né. Mas normalmente também essas pessoas, elas não veem que elas estão fazendo aquilo ali de uma forma errada, até porque o que acontecem... Porque elas não têm nenhuma orientação profissional? Não, não tem, não tem uma orientação. E elas acham que aquilo ali é bom para elas, porque normalmente você fala, nossa, você está mais magra, ou então, ô, tu está mais bonita, poxa, eu fico admirada, como você come tudo certinho. Então, às vezes, ela recebe alguns elogios que para ela ali enche o ego dela, então ela acha que aquilo ali é maravilhoso. Só que ela não percebe o quanto aquilo ali também pode vir fazer mal para ela, porque o que a gente precisa? De um equilíbrio. A gente precisa entender que a gente não tem que ter um exagero das coisas. Quando aquilo ali começa a ser muito exagerado, aquilo ali, de uma certa forma, pode vir a fazer mal para a gente. Então, assim, comer de forma saudável é maravilhoso, né? Evitar algumas coisas que realmente a gente sabe que faz mal, procurar um nutricionista. Se for uma coisa que você vê que está atingindo, assim, a sua vida de uma certa forma, você está se isolando de alguém, está deixando de sair com seus familiares, seus amigos, porque são alguns lugares que você sabe que, ah, lá numa pizzaria, por exemplo. Você não precisa participar do rodízio de pizza, mas você pode pedir uma pizza pequena, dividir com seu amigo, ou então, de repente, comer uma coisa antes e ali tentar evitar um pouco aquele exagero. Mas você não precisa se isolar, né? Então, assim, às vezes é preciso que você procure um psicólogo, um nutricionista, ou então alguém próximo de você, de repente, começar a observar que você está tendo uma perda de peso sem estar fazendo uma dieta, porque na ortorexia a pessoa acaba tendo uma perda de peso e não necessariamente ela fazendo uma dieta, no dia a dia dela. Ela emagrece porque ela não está comendo direito. Exatamente. Quer dizer, a gente está falando aqui, na verdade, da capacidade de se alimentar corretamente. nem morrer de fome, que é o caso da anorexia, né? A pessoa tem uma distorção de si mesma. Ela se olha no espelho e se vê gorda, sendo magra. Exatamente. E aí quer emagrecer. E aí você vê aí, é só baixar aí na internet, anorexia, as fotos são horrorosas. E depois ela vai para um outro extremo. Não, isso aqui faz mal. Fast food faz mal. Junk food faz mal. Refrigerante faz mal. Claro que faz, tudo isso faz mal mesmo. Mas aí ela começa com uma obsessão da comida pura, né? Que você falou, né, Mafalda? Isso é puro, isso aqui. E aí é o cara da marmita, você vê muito isso em academia. Com certeza, é. Onde as pessoas aparentemente estão saudáveis, né? Você vê, às vezes, corpos maravilhosos, né? Mulheres e homens, estão, ó, tomando bomba direto. E imagina também uma pessoa, por exemplo, no supermercado. Por exemplo, eu como nutricionista, eu sempre explico a questão dos rótulos, né? Mas imagina cada alimento que você for pegar, você ficar ali de uma forma exagerada, olhando o rótulo. Cada nutriente que está ali, cada coisa. E, ah, não, esse aqui não, porque tem uma coisinha a mais. Então, não precisa ser aquela coisa ou forma de você se isolar completamente ou mudar, não deixar de comprar esse alimento. Claro. Tem que ser uma coisa saudável, equilibrada, natural. Como tudo, né, Luanda? Exatamente. O equilíbrio é fundamental para viver, né? A gente precisa de uma alimentação variada, saudável. E, assim, um alimento tem uma coisa mais do que o outro. Então, a gente tem que estar sempre variando, não tem que ficar naquela mesmice, né? Aquela alimentação de todo dia, a mesma coisa. Tem que ter aquela variedade, tem que buscar o equilíbrio. Isso que é muito importante. É isso aí. Eu preciso de um intervalo? Eu vou para o break, volto já. E aí a gente vai ter a participação da Daiane Brito, que é psicóloga. Ela teve um probleminha com os aplicativos de endereçamento. A tecnologia às vezes colabora e às vezes atrapalha. Botou o nosso endereço lá no Google e foi parar lá no Water Planet. Tomou um banho de piscina e voltou e vai participar do programa com a gente já, já, no segundo bloco. Eu volto daqui a pouquinho. Voltamos com Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre ortorexia. Você já tinha ouvido falar nisso? Não? Então, está ouvindo agora. Quem participa também conosco é a Diane Brito. Eu falei Daiane quando eu fui para o intervalo. Não é Diane não, é Diane Brito, ela é psicóloga clínica. Diane, obrigado por ter vindo. Foi dar uma volta em Vargem Pequena, foi até Vargem Grande. Até onde você foi? Pois é. Na verdade, eu acabei pegando o Venido das Américas e aí o Google me fez voltar. E colocou o endereço da Boas Novas. Sim, coloquei. Você sabe que a gente está com esse probleminha. Aliás, atenção, internet, atenção, senhor Google. Não é a primeira pessoa que digita lá o nosso endereço e vai parar lá em Vargem Grande. Pois é. Já foram parar depois de Water Planet, foram lá no Sacarrão e aí voltam para cá. Quem não é do Rio de Janeiro não está entendendo nada. Desculpa. Mas são os nomes das localidades aqui em volta da rede Boas Novas de televisão. Mas obrigado por ter vindo, tá? Eu queria deixar uma oportunidade. Você já pegou algum paciente com esse problema? Então, na verdade, o que aparece mais no consultório, né, são pessoas com hiperfagia, que tem... O que é hiperfagia? Sim. Então, a hiperfagia é o excesso de comida, né, por conta de estresse. Então, desconta na comida, né, situações de estresse do cotidiano. Então, é o que a gente... A relação, né, do estresse, da raiva com a alimentação. E aí, exagera. Então, isso é hiperfagia. Isso é o que mais aparece no consultório. Desconta comendo muito. Isso. A ansiedade leva a comer demais. Isso, exatamente. Aí o cara caminha para o sobrepeso. A situação de estresse, de raiva, de tristeza, né, e aí é descontado na comida. Então, isso é o que aparece mais no consultório. Até porque, né, essa patologia é uma patologia nova. Nova. Né, que na verdade não está ainda nos manuais, né, e, enfim, não se sabe nem se vai entrar, né, porque ela tem muitas características obsessivas, né, então a gente não sabe como vai ser aí na atualização dos manuais se vai entrar ou não. Parece uma doença da modernidade, né. Sim, mas, assim, é importante a gente salientar, né, que existe uma tendência à patologização da vida, né, tudo gera patologias e aí a indústria farmacêutica entra também, né, fazendo as medicações para vender, então é importante a gente entender, né, que na verdade a grande questão dessa temática não é necessariamente alimentar-se com saúde, né, e sim o modo como você, como a pessoa, o indivíduo está se relacionando com a comida, né, aí isso, esse é o grande X da questão, né. A ortorexia, ela pode levar uma pessoa a querer, a não consumir mais nada que é vendido, querer, por exemplo, cultivar os próprios alimentos, não utilizar alimentos colhidos a mais de uma hora, por exemplo, contar o número de mastigadas, né, então são traços obsessivos que vêm junto com essa ideia de alimentação saudável, sem contar que, né, o ato de comer, ele não é um ato meramente de nutrição corporal, né, ele envolve outros aspectos. Um ato de prazer. Sim, e de relações sociais. E de relação social, claro. Existe aí, né, pra gente ter uma ideia, né, que isso desde o tempo de Cristo, né, então a gente tem na Bíblia, a passagem bíblica que fala a respeito da última ceia, né, e isso é algo muito difundido, né, que aí gera quadros e esculturas acerca desse momento, né, Então, também é uma relação social. Social, social. É muito legal você falar isso, porque é uma relação social onde você compartilha a vida, compartilha emoções, sentimentos, divide, se divide com as pessoas. Exatamente. A gente tem um grupo de amigos e nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês pra fazer isso. E é sempre pra comer. Sempre pra... não, é uma confraria. Sim. Nós nos reunimos exatamente pra isso, pra comer, pra conversar, pra rir, pra trocar ideia, pra trocar experiência. A gente pode levar os filhos e... porque a gente acha importante que as crianças estejam junto, participando daquilo, elas têm lugar à mesa, elas não têm... não é uma mesa separada. Na minha época de criança, quando você tinha um evento familiar, tinha a mesa das crianças, né? Exatamente. E aí você colocava as crianças numa mesa separada. Nós colocamos as crianças na nossa mesa. Elas têm participação ativa. Elas participam, inclusive, nos convites, nos cardápios. Elas falam, minha filha fala, ó, galera, é pra levar queijo, ó, é pão, ó, minha mãe vai fazer uma massinha, ó. Isso é muito importante. E eu percebo, ouvindo vocês três falarem, que eu nunca... não tenho nenhuma experiência com essas doenças à minha volta. Eu tenho, assim, de ansiedade, as doenças da pós-modernidade, o pânico. Tudo isso que você falou, que parece que as pessoas diagnosticam, e a indústria farmacêutica vem vender ansiolítico, né? Sim. É, mas desse transtorno, eu não tenho de perto. E imagino que seja um problema, não só pra pessoa, mas pra todo mundo em volta, né? Você viveu isso de algum modo, né, Mafalda? Como é que foi? Como é que isso influenciou, pegando esse link da Diane, no teu convívio familiar, com amigos? Como é que foi? Deixa só, Paulo, fazer aqui um comentário. Só que eu acho que a gente também fala muito, ah, é muito moderno, ainda não está classificado. Mas é muito importante falar sobre, porque hoje em dia o mundo já não tem mais esse tempo de parar e esperar classificar pra ver se é. Por quê? A primeira classificação do ortorexia foi em 97, então já foi há 20 anos. E o que que acontece? Com a mídia, essa velocidade que a gente vive hoje é que leva a essa ansiedade que a gente vive e que leva a todos os transtornos. O tempo acelerado. A gente não tem tempo pra nada, a gente tá sempre sem tempo, a gente tá sempre se sentindo em falta. Então eu acho que o importante é a gente falar, por exemplo, as mulheres, não são super mulheres, não vão ser super mães, super trabalhadoras, não vamos conseguir dar conta de tudo perfeitamente. Então a gente tem que acalmar esse ritmo de vida, voltar, especialmente em relação à comida e ao ritmo de vida, eu acho que a gente pode se inspirar um pouquinho lá nos nossos avós, né? Como é que era antigamente, que realmente todos os convívios sociais sempre tiveram comida e bebida, faz parte, né? Até se eu te encontrar na rua, eu falava, vamos ali tomar um café, sempre a gente associa com comida, com bebida. Esse encontro social, essa partilha desse momento que é especial, que a gente partilhar uma comida feita por alguém, normalmente com amor, né? Pra gente. Então eu acho que esse ritmo que a gente vive é que leva a tudo isso, né? E é muito importante que se fale sobre por quê? Porque a mídia hoje em dia só potencializa isso. Se você entra no Instagram e tem a Musa Fitness, que toma aquilo, que toma o suplemento, que só come tapioca, que só come essaí, que só come... Então a gente está sendo bombardeado com isso e as pessoas, enquanto não se interferir nisso, as pessoas estão tirando informações daqui, dali, aquela fez, aquela... E você nem sabe se faz mesmo ou se não. Se é fake aquilo, né? E está copiando. Ou se aquela pessoa é feliz. É, exatamente. Às vezes a Musa Fitness, ela é uma infeliz. Sem dúvida. Ela só tem a nádega daquele tamanho, pode ser um preenchimento com botox, sei lá, com anabolizante, eu sei lá o que mais. E a alma daquela pessoa pode estar em outro planeta, menos nela e infeliz. É, aquela pessoa que vive pra isso, né? Ela vai na academia cinco horas, ela ganha dinheiro com aquilo. Isso. Ela não é uma mulher que trabalha, que tem filhos, que fica com... Isso não cabe na vida dela. Então a gente se inspira em modelos errados, com Photoshop, com mãos coisas. E as mulheres realmente ficam infelizes e pensam, por que eu não consigo ser assim se eu estou comendo a tapioca e só a batata doce e só o frango e eu não bebo. E por mais que se faça, a insatisfação é sempre certa, né? Porque você nunca está bem. Você nunca está do jeito que gostaria de estar. Você nunca se convence de que está bem, né? Exatamente. Passa uma semana comendo arroz com ovo e não se convence. Que loucura. E desculpa, eu não respondi a sua pergunta. Não, fala, fala. Se fosse arroz com ovo, seria bom. Eu falo muito assim, a gente está falando de equilíbrio, né? Porque eu acho que a gente não pode ser oito, né? Oitenta. Tem que tentar ser quarenta, sabe? Isso. Tentar ter o melhor da vida e aproveitar a vida. Eu falo muito assim para as minhas alunas que a gente está deixando passar o melhor momento da vida, né? Se você acabou de ser mãe, você fica preocupada porque, Ah, ainda tem um pouquinho de barriga. Óbvio, você foi mãe, né? Vai demorar, vai. Por favor, né? Então, a gente tem essa pressa, sabe? De viver, de passar etapas de... Ai, eu só vou ser feliz quando eu for magra. Eu falo, não, seja feliz hoje. E você vai ter um corpo melhor se você se cuidar bem. Especialmente, cuide bem do seu corpo. Não agrida ele com fome, com agressões, com comprimidos, com restrições, sabe? Cuide bem dele, conheça ele, porque todos os corpos também são diferentes, né? Claro. É, em relação à família, como a família sofre, sim, mas quem sofre mais é a pessoa, até porque muitos desses transtornos, Paulo, eles passam desapercebidos aos olhos dos outros, porque a pessoa consegue esconder muito bem. Você consegue ir lá e, na casa dos seus pais, você come alguma coisa, você fala que já comeu, que hoje não está muito bem, você vai dando um jeito... Toma enganada. Sabe, dá. Quem sofre é a pessoa. Quem pensa 24 horas em comida, na comida, se é puro, se não é, se pode, é a pessoa. É a própria pessoa. Luanda, você é nutricionista, atende consultório, você já percebe o surgimento? A Mafalda falou um primeiro diagnóstico em 97, mas você percebe já nos teus atendimentos, isso começa a aparecer muito? Percebo, Paulo, percebo sim. O que acontece? Normalmente, as pessoas chegam com muitas informações. Algumas informações legais, outras informações, assim, totalmente errôneas. E, assim, isso realmente me deixa, assim, um pouco assustada. Porque o que acontece é, elas chegam com muitas informações e com muitas restrições, já chegam praticamente como se ela fosse profissional. Ela já fez uma pesquisa na internet. Isso, exatamente. Já imprimiu um papel, já leu aquilo tudo, vai lá só para você dizer, é isso aí. E o que acontece? Quando eu vou, não estou de acordo com aquelas informações, né, tem que ter todo um cuidado para você poder também passar isso para a pessoa, parece que ela fica até um pouco assustada. Não, mas é... E ela chega com uma série de restrições e, assim, você tem que explicar que não, você não tem que restringir, você não tem que excluir. Muitas das vezes elas querem excluir algumas coisas. Você tem, sim, que diminuir. Às vezes chega o que acontece? Um paciente hipertenso. Você tem que conscientizar ele que ele precisa, sim, diminuir a quantidade de sal. Mas ele não vai deixar de colocar o sal na comida. Existe uma quantidade. O diabético, ele não vai precisar excluir o açúcar da comida, né? Ele tem uma forma de adoçar aquilo ali, existem as coisas melhores para ele poder utilizar. Mas eles chegam realmente, assim, muito... Eles também chegam assustados. Nossa, eu descobri que agora eu sou diabético, então, como é que vai ser? Eu vi isso aqui na internet e começam a me mostrar uma série de coisas. Não, calma, vamos conversar, vamos adequar as melhores coisas, melhores alimentos. Então, assim, é importante você estar sempre ali se atentando para as coisas novas que estão acontecendo. Tudo bem a ortorexia começou isso em 97, mas realmente agora... Ela começa a... Da gente realmente pensar aí, ó, realmente isso aí está crescendo, as pessoas estão mudando um pouco a cabeça delas em relação a essas coisas. Então, a gente precisa estar se atualizando para poder estar conseguindo ajudar essas pessoas. E acompanhar essa galera. Sim. Tem uma questão que eu queria entender com vocês que é... A gente sabe que comer bem é saudável e é necessário. Quando é que a gente começa a perceber, Mafalda falou que para quem está em volta, é muito difícil perceber, não é? Você, ah, não, já não sei, mãe, já não sei. Vai visitar a mãe. Quer comer, minha filha? Não, já comi. E vai embora, a mãe nem sabe. Como é que a gente pode começar a perceber que alguém ultrapassou o limite do comer saudável para esse transtorno, esse distúrbio? Como é que a gente, olhando assim, cara, Mafalda... Diane, olha só, o que que houve com você? É perceptível? O que que é a patologia, né? Patologia é quando o indivíduo, ele altera o seu modo de ser na vida, no cotidiano, em função de alguma coisa. É onde começa a se instalar a patologia, né? Tudo que altera o teu cotidiano. Então, vamos supor, se começa... Se a pessoa começa a se isolar, a não aceitar convites que costumava aceitar, né? Se começa a radicalizar demais e a restringir demais a alimentação. Teoricamente, o isolamento seria a chave do negócio. A primeira atenção é a pessoa começou a se isolar. Sim. O isolamento social, ele é um fator importantíssimo para detectar, na verdade, a patologia. É o isolamento. O isolamento social. Liga um alerta. A pessoa começou a não participar das reuniões de família. Agora, Páscoa, Natal, aniversário, aí não come, tá lá. E isso vai acarretar em outras questões que a gente vai falar no próximo bloco. Eu volto já, já. Cabeça pra cima hoje falando sobre ortorexia. Volto já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre ortorexia. Qualquer dia, Celeste e eu já falamos sobre isso. A gente vai botar uma camerazinha aqui dentro, uma GoPro, para gravar os breaks, porque os breaks também são muito bons. A gente estava aqui, surgiu uma dúvida de um telespectador falando sobre um novo tipo de distúrbio. Eu estava falando, cada hora aparece um negócio. Agora apareceu uma senhora, que já tem 60 e poucos anos, que agora está cultivando seres vivos na água para comer, só se alimenta disso. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Paula, eu acho que é melhor não dar ideia de dar pra casa. É melhor não dar ideia pra essa pessoa. Vocês já ouviram falar disso? A única coisa viva que você falou que me veio à cabeça também foi lá que eu tô bacilo vivo. Mas tem o supermercado, aquele leitinho que você toma, você bebe aquele negócio. Mas tem o cultivo também. A Mayla bebe, as crianças. Mas só viver disso, né? E uma outra coisa que eu já vi também, criança, se vocês já viram isso em festa de aniversário, às vezes, a criança ganha um saquinho, que você joga, é um pó, você joga na água e vira um troço. Vocês já viram isso? Às vezes tem uns que mudam de cor. Isso, que viram um negócio, aí claro que não tá vivo, mas é porque aquilo fica se mexendo dentro d'água e a criança acha que aquilo ali tá vivo, né? Eu com a Mayla, eu já, eu, com Mayla, eu desmistifico tudo. Meu papo com ela é reto e é a verdade e é o que é sempre. Não, minha filha, ela não tá viva. Isso aí é de mentira. Não vai nessa que não é verdade, sabe? Tanto que ela me pergunta, quando ela vê coisas na televisão, ela pergunta, isso é de verdade ou de mentira? Falei, isso é uma pergunta complexa, né? Porque, às vezes, o ator tá mentindo pra falar a verdade. Mas isso é outro papo. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente pode, a gente falou do limite, o limite é o isolamento. Então, a pessoa começa a se isolar, tem que ligar um sinal de alerta pra gente perceber o que tá acontecendo com ela. E você falou que a ortorexia pode levar a outras questões, perda de cabelo, o que mais? Isso. O que acontece? Normalmente, numa consulta, eu peço os exames de sangue dessa pessoa. E lá você consegue ver algumas carências nutricionais. E eu também faço um recordatório alimentar, então eu consigo ver como é que é a sua alimentação, seus horários. E ali você já percebe essa questão da restrição de vários alimentos. E assim, já também seria um sinal. E normalmente, assim, pode ter perda de cabelo, as unhas enfraquecidas, anemia. Porque é tão restrita essa alimentação, exclui-se tantos alimentos, que aí você já começa a ver que tem alguma coisa errada. E normalmente eu pergunto também se essa pessoa tem hábito de sair pra comer fora, com a sua família, com seus amigos. E ela começa a falar, normalmente pro profissional, ela fala, ah, não, eu realmente, eu evito, porque eu sei que se eu for, eu vou acabar comendo outras coisas. E aí você, não, calma. Aí você já começa a perceber que vai de acordo, normalmente, com algumas coisas que diz da ortorexia. E perda de peso também, né? Mas aquela perda de peso que às vezes não é saudável. Que emagrecer com saúde é bom. Exatamente. Mas emagrecer de bobeira, doente, é muito ruim. Exatamente, né? O que a gente aconselha. A gente tem sempre que aconselhar emagrecer da melhor forma possível. Não é restringir, não é tirar tudo, é realmente melhorar algumas coisas. Às vezes fracionar um pouco mais essa alimentação. É a qualidade do que se come. E a quantidade, muitas das vezes, dependendo do seu objetivo, ou você vai aumentar uma coisa, vai diminuir outra. Mas tudo realmente com equilíbrio. Isso que é importante para poder um emagrecimento ou um ganho de peso saudável. Isso que é fundamental. Mafalda, você, a partir do teu problema, que você resolveu, como é que você resolveu? Você me falou no break. Então, eu tive transtornamentar de 15 anos até os 30, na verdade. Mafalda! Eu fiz todas as dietas que você possa imaginar, Paulo, todas, desde a dieta da seiva, de comer só abacaxi durante três dias, eu ficava com todas as aftas na boca, porque eu ia fotografar, ou se ficar realmente sem comer. Fiz todas, assim, dieta das proteínas, fiz várias vezes, estava sempre de dieta. Eu alternava períodos de dieta com compulsão alimentar, porque eu, como ficava sem comer, eu acabava tendo compulsão alimentar. Eu passei dos 48 quilos aos 60, sempre fazendo dieta, tá? Isso aqui em 15 anos eu oscilava muito, meu valor, o meu peso estava sempre, sempre, sempre mudando. E com 27 anos eu vim para o Brasil, né? Eu sou atriz, trabalhei, fiz seis novelas em Portugal, e quando eu vim para cá eu parei, sabe? Eu parei, e eu realmente vi, peraí, algo aqui não está bem, porque eu ia no supermercado, eu comprava um frango assado e eu comia o frango inteiro. Falei, peraí, isso não é normal. Não, falei, algo está errado, eu comia um queijo Minas inteiro. E eu pensei, não, peraí, por que eu estou fazendo isso? Porque era isso, eu queria emagrecer, mas eu comia o frango inteiro e mais o queijo Minas inteiro. Por quê? Porque eu tinha compulsão alimentar por conta de todas as restrições que eu fiz, que é o que acontece hoje muito com as dietas aí da moda, jejum intermitente, paleo, são dietas tão restritivas que quase nenhum ser humano consegue cumprir aquilo arrisca. E a pessoa tenta, a pessoa tenta. Mas aí seria a bulimia, né? É difícil. Não, 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 não. Bulimia, você só é classificado bulimia se você vomita. É, bulimia só se você comer e vomitar. Nunca tomei baixantes nem vomitei. Aí não é bulimia, é compulsão alimentar. Graças a Deus, bulimia eu não tive, meu Deus. Ainda bem, né? Essa não tinha. Mas poderia ter evoluído para uma bulimia sim, né? Se eu tentasse me livrar dessa comida, coisa que nunca aconteceu. Aí o que aconteceu? Quando eu realmente parei e fiquei, tipo, estudando só, mas eu comigo mesma, afastada também do trabalho, dessa correria, eu percebi que algo não estava bem. Mas eu continuei fazendo aí umas dietas, mas eu estava mais calma, né? O meu ritmo estava mais calmo. Aí eu conheci meu marido, a gente começou a sair. E eu, sempre que você começa a sair, né? Se apaixona e tal, você bebe mais álcool, come mais, sai mais para jantar. E eu sempre ficava bem estressada. E eu, como estava mais tranquila, não engordei. Isso para mim já foi assim, ah, que estranho, né? Estou bebendo, saindo e não estava engordando. Mas tudo bem. Aí, passado um ano, eu engravidei. Quando engravidei, eu falei, não, agora eu não vou realmente fazer mais dietas, né? Já chega. Porque eu não ia fazer mal para minha filha. Então, eu falei, não, vou parar de fazer dietas, vou comer simplesmente bem, né? Porque na gravidez, realmente é quando você deve comer melhor. E foi isso que eu fiz. E para meu espanto, no primeiro momento, eu não engordei. Assim, eu tive muito enjoo no início, até emagreci um pouquinho, até fiquei preocupada. Mas depois eu engordei o normal, assim, de uma gravidez, 8 quilos, 9. Eu como perdi um pouquinho, no total eu engordei 9 quilos. Nesse período, você chegou a fazer algum acompanhamento psicológico? Você chegou a ir a algum terapeuta, algum psicólogo? Você foi a algum médico? Foi tudo por sua conta? Eu fiz antes, em Portugal ainda, antes de eu viajar, eu fui dois meses, uma psicóloga, e aí eu decidi viajar. Eu parei, eu fui por conta do meu transtorno. Bom, mas você veio para o Brasil com 27 anos. Isso. Ou seja, você ficou dos 15 aos 27, sem nenhum acompanhamento. Sem nenhum acompanhamento. Sozinha. Sozinha e com transtorno. Você chegou a compartilhar isso com seu pai, com sua mãe, irmã, irmão, amigos, com alguém? Você chegou a dividir isso com alguém, não? Não. Eu escondia e, na verdade, sabe que, Paula, as pessoas só veem anorexia numa pessoa muito magra que está na cama mal. Não é como se fosse, tipo, ah, só aí que é perigoso. E não, é perigoso sempre. A anorexia leva a muitos quadros de suicídio. A pessoa, realmente, a cabeça parece que não para de pensar em comida, sabe? Então, como eu estava sempre engordando, emagrecendo, e eu cheguei aos 60 quilos, então, uma pessoa normal, ninguém desconfiava que eu realmente, ah, ok, está de dieta, mas eu mesma, como atriz, achava que era normal estar sempre de dieta, porque havia uma pressão no meu trabalho para estar sempre magra. E é um meio onde as pessoas fazem muito isso, né? Porque vivem da imagem. É, eu achava que a mulher está sempre de dieta mesmo, é assim mesmo, é normal, tem que restringir, tem que passar fome. Então, eu achava que era super normal. E o que aconteceu foi isso, na gravidez eu parei, eu percebi que eu podia comer normal, podia ser uma pessoa normal, eu percebi que o meu corpo não tinha um problema, sabe? De falar, eu era uma pessoa normal. E aí, quando, durante a gravidez, eu já comecei a estudar um pouco sobre alimentação consciente e intuitiva, que é aquilo que eu acredito que você deve comer, assim como come uma criança de 2, 3 anos. O que a criança come? Quando tem fome, o que ela gosta, coisas boas, coisas que vêm da natureza, coisas que vão fazer bem para você, né? E você passou a dividir essa história com outras pessoas. Sim. E eu criei um curso em que eu ajudo mulheres a sair de dieta. Assim, eu compartilho minha história, mas também essa parte da alimentação consciente e intuitiva, que é você conhecer seu corpo, se respeitar e, acima de tudo, ser feliz, assim, de dentro para fora. E o resto vai vir com o tempo. Se você se alimentar bem, cuidar bem do seu corpo, mesmo que você não queira ir para a academia, não precisa tomar nada, não precisa, sabe, comer essa hora, aquela, aquele alimento. Não, precisa, acima de tudo. Você é isso. Viver como as crianças, viver como seus avós, compartilhar refeições, ser uma pessoa normal, sabe? Deixar esse foco tão exagerado na comida que a gente vive hoje em dia. Diana, e você vê, a Mafalda passou dos 15 aos 27 anos sem dividir isso com ninguém, sem procurar ajuda, procurou ajuda dois meses antes de viajar, né? E foi legal essa ajuda. Foi ótimo, na verdade, vou te falar que eu me separei nessa época, comecei a falar do namorado, não falei de quase nada e viajei. Não falou da comida. Como é que faz, tem que procurar ajuda? As pessoas conseguem sair sozinhas, porque no caso dela, o que a salvou, no final das contas, foi o amor, porque o amor salva a gente de muitas questões. Então, o amor pela Mel, o amor pelo Edgar, o amor por essa relação, o entendimento de que nós somos mais do que só um indivíduo, apesar de ter que entender primeiro a si mesmo e se amar para poder amar os outros, mas é o amor. Mas não é só o amor, né? Sim, na verdade, a grande maioria das pessoas precisam de ajuda sim, de ajuda profissional. Foi maravilhoso você ter conseguido sair dessa condição, ter conseguido encontrar em você as ferramentas, porque na verdade a ferramenta para lidar com isso está sempre em você mesmo, está sempre no indivíduo que está com a questão, que está trazendo a questão. Às vezes, e na maioria das vezes, ela não consegue acessar essas ferramentas que são capazes de dar conta do transtorno, desse distúrbio, no caso. Então, mas a maioria das pessoas tem realmente essa dificuldade de dar conta. Sem dúvida, eu adoraria ter saído antes, né? Ah, imagina, lógico. Provavelmente, se ela tivesse tido ajuda profissional, ela não teria passado 15 anos em sofrimento. Verdade. Sabe? Então, assim... E qual é o tratamento, Diane? Psicoterapia, psiquiatria, sim, né? É preciso, em alguns casos. Até porque o diagnóstico, quem dá é o psiquiatra, né? Diagnóstico diferencial, porque, como eu já havia falado, né? Não tem, não existe no manual, né? Mas existe a possibilidade de se fazer um diagnóstico diferencial, que é o diagnóstico pautado nos sintomas da pessoa, né? Enfim, e a psicoterapia. Psicoterapia. Isso. Esse é o tratamento. Sim. E aí, a gente pode incluir também o nutricionista. Deve, né? Claro, claro. Porque se alguém tem um transtorno alimentar, nutricionista é fundamental. Sim. Cuidar da cabeça, cuidar do corpo, cuidar da alma. Olha, nós falamos aqui no Cabeça Pra Cima, você que acompanha o programa, falamos sempre sobre vários assuntos, né? Que envolvem o nosso dia a dia. E, na maioria deles, a gente acaba chegando a essa conclusão. Tem que cuidar do corpo, do espírito, da mente, da alma. Ser integral para ser feliz. Se você não cuidar de você por inteiro, vai ter sempre um pedacinho de você perdido. Que você tem que estar o tempo inteiro jogando uma cordinha para puxar para dentro de você. Se você precisou de um intervalo, volto já para a gente bater um último papinho no último bloco. Tá bom? Fica aí, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta para o último bloco. Hoje, falando sobre ortorexia. Se você nunca tinha ouvido falar nesse distúrbio, está conhecendo agora através do Cabeça. Se você já tinha ouvido falar e conhece alguém que sofre desse problema, nós estamos aqui conversando com especialistas, personagens, pessoas que viveram, que podem ajudar, que podem te ajudar e ajudar quem você conhece a sair dessa. Porque o importante é querer sair dessa. Qual é o perfil? A Adriana, nossa diretora, ela lembrou no break que o perfil, a gente não consegue identificar muito porque isso é uma coisa associada a quem é saudável, a quem come bem, a quem come comida boa. Como é que a gente olha uma... Bom, ah não, essa pessoa se alimenta bem, come bem. Como é que a gente distingue esse saudável do saudável fake? Luanda, lá no consultório. Então, é normalmente que acontece. As pessoas que sofrem, né, que estão... que têm ortorexia, normalmente é mais do que atletas, praticantes de atividade física, porque eles se alimentam, de uma certa forma, de forma saudável, realmente. Só o problema é a questão da obsessão, né, quando aquilo se torna uma obsessão na vida da pessoa. Mas até existem casos também de nutricionistas, outros profissionais da área da saúde, que são pessoas que têm um conhecimento maior. Então, assim, só que a questão da obsessão que seria a problemática. É quando o cara sai da dieta para a dieta obsessiva. Isso, exatamente. E a Mafalda falou uma coisa. Se a pessoa não quiser se ajudar, se ela não se reconhecer ortodorexica, ela não vai se ajudar. Mas como é que a gente faz isso? Porque quem tem se nega, né? É a negação. Como é que faz? Como é que dá esse clique? Eu acho que é muito importante, né, esse limite, né, que você está aqui comendo saudável e, de repente, você começa a ver que você já só quer comer sua comida, você já rejeita um monte de coisa. Cada vez, os pensamentos sobre isso se tornam muito presentes. Ah, preciso comer saudável. Você come uma coisa e fica muito culpada. Se sentindo, ah, aquilo vai me fazer mal. E agora? Pode, às vezes, até ir para um comportamento bulímico, né, por conta disso, para se livrar daquela comida que não era tão boa. Então, eu acho que são sempre pessoas muito perfeccionistas, exigentes com elas mesmas, que querem, sabe, fazer tudo certo, muito metódicas, sabe, assim, não vou comer essa hora, essas coisas, batata doce com frango e brócolis, só isso que pode hoje. Mas, sabe, e aí vem os atletas, porque acham que aquela alimentação vai levar os resultados, potencializar, né, o músculo, não sei o quê, dos estudos. São, sim, pessoas que vão procurar informação. Tem muita informação. São pessoas bem informadas. É, só que aí você não quer aceitar que você, por exemplo, você passou de um bom trabalhador para um workaholic que deixou a família de lado. É isso, né, quando você passa o limite, isso passa a afetar a sua vida, né, social, pessoal, você já não está bem com você, só pensa nisso. Então, você tem que saber o que é, né, porque às vezes a gente, como eu, tinha anorexia, eu achava que não, que eu simplesmente fazia dieta. Né, muitas pessoas fazem dieta e começam a desenvolver o transtorno. E elas têm que ficar atentas, né, têm que ficar sempre atentas. Se eu estou restringindo demais, se eu só penso em comida, se eu só penso em coisa saudável, se eu não como mais a comida da minha mãe, da minha avó, que eu comi a vida inteira, peraí, algo pode estar errado. A pessoa tem que ter essa noção. Não adianta a mãe vir falar, porque a gente fala sempre que mãe não sabe nada, não conhece, não é? Não adianta a amiga, porque as amigas, mulheres, né, gostam de falar de dieta, sabe? Poucas amigas vão falar para você, ai, você está restringindo demais, cuidado. Vão falar, ai, você está linda, o que você está fazendo? Vamos vomitar junto, está lá no banheiro. Vamos perguntar. O que que é? Né, então, assim, é difícil alguém de fora realmente conseguir te ajudar muito. Você, se você não está bem com você já psicologicamente, na vida, você está triste, desanimado, você tem realmente que procurar ajuda, procurar um psicólogo. Porque é tudo de bom você partilhar esses problemas com um profissional que vai poder te ajudar, que vai te ajudar a identificar isso, falar, olha, aqui, realmente, seu pensamento está distorcido. Você tem que mudar isso, né, arrumar jeitos de ir mudando, porque a cura, né, de você sair desse transtorno é você voltar a introduzir os alimentos normais, é você, né, deixar essa obsessão, você tem que deixar de comer desse jeito, sabe? É você passar a ser um ser humano normal. 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 Que se permita, né, Diane? Que se permita, né, buscar o prazer a partir da alimentação. Essa que é a verdade. Mas a pessoa que faz a, que inicia esse processo de restrição, né, ela acaba, digamos assim, buscando, ficando muito infeliz, né? Eu penso que, talvez, esse sentimento de infelicidade permanente, constante, esse sofrimento psíquico, né, produzido por essa restrição, ele talvez possa ser aí o grande alerta, né, para a pessoa que está desenvolvendo e ainda nega, né, os fatos, nega a condição, né? Nega sim mesmo, né? Mas, assim, o que a gente percebe, assim, que o perfil, né, das pessoas que desenvolvem esse tipo de transtorno são pessoas muito ansiosas, né? Pessoas que têm traços de personalidade obsessiva, né? E que, tendenciosamente, podem desenvolver transtornos alimentares, de um modo geral. Uma ansiedade, uma obsessão, elas podem ser o gatilho. Podem ser. Para isso, né? Sempre tem um gatilho, né? Sim, sempre tem um gatilho. Um startzinho, né? Que vão levar você a esse cenário. E a coisa vem de uma maneira bastante inocente, inicialmente, né? Uma dieta. Pode ser um comentário de alguém, sabe? Um comentário. Meu Deus, ai, gordei. Um comentário do tio que falou, né? Alguém que resolve a sua dificuldade física. No teu caso, não, olha, meu Deus, isso aí de falar que a pessoa está grávida, pelo amor de Deus. Não fale nunca. Tem histórias com isso terríveis, terríveis, terríveis. Essa coisa assim. Uma vez chegou uma moça que ia trabalhar na minha casa, e aí ela tocou o portão. Sete horas da manhã, eu fui abrir o portão, aí abri, bom dia, tudo bem, tudo bem, sou a fulana. Falei, oi, tudo bem, eu vim falar com a dona Karen. Ah, bom, entra aí. Eu falei, mas você veio trabalhar grávida? Aí ela falou assim, não, isso aqui é meu, eu tive quatro filhos aí, do último a barriga não voltou para o meu carro. Ai, meu Deus, então... É constrangido. É muito fácil, tem outras situações que eu ia ficar aqui falando, terríveis. Mas, enfim, muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Muito obrigado. Eu acho que nós conseguimos informar de maneira descontraída. O assunto é sério, mas... E deve ser tratado com seriedade. A gente deve ajudar as pessoas, as pessoas devem procurar ajuda para serem tratadas. Mas eu sempre acho que a gente tem que ter um olhar bem humorado e otimista sobre a vida. Eu sou um existencialista otimista por natureza. Eu acho que você tem que buscar o melhor para você. Mesmo que você até possa achar graça de você. Mesmo quando você já se viu em situações assim, em que não havia espaço para graça, não havia espaço para um olhar generoso sobre você. Mas, lá no fundo, é esse olhar generoso sobre você que vai fazer você sair dali. Que vai fazer você levantar. O Cazuza tem uma música e tem uma frase. Aprendi que o banheiro é a igreja de todos os bêbados. Então, eu acho que você sair desses banheiros internos que a gente, às vezes, se ajoelha nos lugares errados, a gente tem que se ajoelhar nos lugares certos. Buscar ajuda, pessoas, amigos, profissionais, para poder ser uma pessoa melhor. Fazer dieta é bom, se alimentar bem é bom, mas não pode pirar. Com equilíbrio, com coisas boas no corpo, na mente e no espírito. Muito obrigado. Foi muito bom. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Queridos, quem vai cantar para a gente hoje no Cabeça para Cima é a Mari Rios. A gente sempre termina, como diz a Celeste, com boa música. A Mari canta para a gente. Até o próximo Cabeça. Foi um prazer. Um beijo. Tchau. Vou falar a língua dos homens ou anjos Distribuir tudo o que eu tenho aos outros, mas se não tiver amor Derrama o teu amor em nós O teu amor em nós Ao som da tua voz Da tua voz O teu amor em nós O teu amor em nós Pense como alguém que já cresceu Não deixe o que você quer Na frente do querer de Deus E ele quer que seus mistérios Andem junto com a verdade A verdade que ele quer É que sua obra se propague Se não tiver amor Derrama o teu amor em nós Derrama o teu amor em nós O teu amor em nós Ao som da tua voz Da tua voz O teu amor em nós Do teu amor em nós Do teu amor em nós Ao som da tua voz Da tua voz E a tua voz E a tua fé É capaz de envolver montanhas De lugar O seu lugar Será do tamanho da tua fé Estenda as mãos Estenda as mãos E venha com mais a mão